Use sua própria técnica para levá-la a um estado relaxado de consciência. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Curando todos os pacientes. Amém. 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 Removendo todo o medo associado a essa epidemia e restaurando a estabilidade. Amém. 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 Visualize o curso dos eventos no planeta Terra, mudando para a linha de tempo o mais positiva possível, afastando-se de todas as epidemias, de todas as guerras, de toda a dominação global. Amém. 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 Curando todas as desigualdades, apagando toda a pobreza e trazendo abundância a toda a humanidade. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti